Recebi sua cartinha A primeira linha doeu no meu coração Eu não sei porque foi embora Mas talvez tinha razão O endereço que me deu Certamente foi errado Já tentei telefonar Tenho muito, tenho chorado Mas nunca fui atendido O telefone malvado Só encontro outros na linha Por estou, fico magoado Se a linha do telefone Sobre a ser da minha dor Talvez deixe ao momento Eu falar com o meu amor Para curar a minha amada E alívio a minha dor Atenda-me, oh querida Eu lhe peço por favor Mas acho que é impossível Ter este atendimento Viverei amargurado Com este ator de sofrimento Esperando que um dia Haverá arrependimento Então, não voltará Para realizar Para realizar Nosso casamento Para realizar Para realizar E a minha amada Para realizar E a minha amada E a minha amada E a minha amada